Boa noite, 10h30, está no a mais um Conexão Jovem ao Vivo e você, claro, é sempre o nosso convidado especial. E olha só, fim de semana está chegando, já estamos entrando no ritmo aí, mas daqui a pouquinho, calma, que daqui a pouquinho ainda tem ao vivo aqui na Novo Tempo, sem tabus, a meia-noite com a Darley de Alves. Hoje o programa está especial, tem como convidada a Fabiana Bertotti, então não sai daí. E é o seguinte, gente, você sabia, hoje eu descobri um dado que eu fiquei assustada, você sabia que 1% da população de adolescentes sofre de distúrbio alimentar? E esse é o tema de hoje aqui no Conexão Jovem, você é o nosso convidado, um tema muito sério e atual e você não pode ficar de fora, vem com a gente. Música 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 Se o teu coração... Segue a superar, sou já aqui no Conexão Jovem. Zé, você voltou. Boa noite. Dá boa noite pra quem está aí em casa. Boa noite, boa noite pra todos. Gente, o Zé é tímido. Parece que ele é tímido, viu? Mas aqui na TV, se você quer rir, você fica do lado do Zé, né? Que é gargalhada garantida. Boa noite, Zé. Muito bom tê-lo aqui, viu? Prazer em voltar aqui. Estou feliz. Trabalha no marketing aqui da TV. Desmairo de design e gráfico. Isso. Apresenta quem está ao seu lado. Eu trouxe minha amiga Bruna Costa e o Daltinho Cavalcante. Bruna que mora em Curitiba, né, Bruna? Mas está aqui hoje cantando com a gente. Seja bem-vinda, viu, Bruna e o Daltinho também. Todos aqui da família Conexão Jovem. Quero vocês mais vezes aqui, hein? E olha só, recebemos também aqui hoje a doutora Mariana, não é isso? Que já esteve aqui no Conexão Verão, já voltou e está aqui mais uma vez. Nossa parceira aqui do Conexão Jovem, que será diário a partir do dia 6 de maio. Anota aí na sua agenda de segunda a quinta aqui na TV Novo Tempo, em novo horário também, às sete e meia da noite, ao vivo, você é o nosso convidado especial. E tem novidades, hein, gente? Dia 6 vai ser a virada de grade aqui, nova programação na TV Novo Tempo. Teremos um programa muito especial chamado Seu Programa, olha só, apresentado pelo Wagner Cantori, né? Que é o... ele está deixando o Vida e Saúde, mas vai estar com vocês todos os dias, ao vivo, às cinco da tarde. Programa de variedades, vai falar sobre alimentação, vida saudável, comportamento. Então você também anota na sua agenda que a Novo Tempo está chegando aí cheinha de novidade para você. E olha só, e lembrando também, a minha produtora está ali lembrando, que se você perdeu o programa Todos na Mira, né? Que foi o Namira, da verdade, grandão, com vários pastores, é só você ficar ligado. Me fala o horário, Aline, quando que é? Domingo, não é isso? Domingo, às três horas da tarde, vai ter reprise desse programa, que bombou aí nas redes sociais, muitas perguntas, o pessoal interagiu bastante. Eu... isso, o programa vai estar no blog, não é isso, Aline? Novotempo.com barra Namira da Verdade. Se você perdeu, acessa o blog aqui da TV Novo Tempo, que você vai ficar por dentro. E se você é o nosso internauta, quer participar hoje do tema, hoje vamos conversar sobre distúrbio alimentar. Isso aqui com a doutora Mariana, daqui a pouco a gente vai conversar. Tem alguma dúvida, quer dar a sua opinião sobre o tema, seja o nosso seguidor no Twitter, arroba PG Conexão Jovem, interage, manda suas perguntas, mas tem que usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha, Conexão Jovem, tudo junto, sem acento, e a gente vai responder do lado de cá a sua dúvida, e eu quero saber a sua opinião também, que é muito importante. E se você participar, claro, do nosso Facebook também, facebook.com barra Conexão Jovem Oficial, você vai ganhar, olha só, você viu que está bem Arautos o Conexão Jovem essa semana, né? Segunda-feira foi Arautos, hoje também Arautos, a Aline curte o Arautos, viu? Então, ó, o dia enfim chegou, interage, participa, que você vai poder ganhar esse presente aqui da gravadora Novo Tempo e do Conexão Jovem também. Quero falar com os nossos internautas, olha só, tem muita gente tweetando, logo quando a doutora chegou aqui na TV, né, doutora Mariana, ela falou, Luciana, coloca aí uma pesquisa no Facebook, ó, e ela pediu para eu colocar assim, quantos de vocês têm insatisfação com o próprio corpo? E será que essa insatisfação pode causar problemas em suas relações sociais? Já temos muitas respostas aqui, viu Mariana? Muitas respostas, vou ler daqui a pouquinho. Acho que eu já vou ler uma, hein? Então vai. Deixa eu ver aqui, uma resposta da Flavinha Couto, olha só, Flavinha Couto, cadê você? Está aqui embaixo. Há uns sete anos atrás, fiquei super magra e temia engordar, queria até emagrecer mais. Graças a Deus, hoje estou muito focada, não estou muito focada nisso, apenas não quero ganhar mais peso, talvez perder mais um quilinho apenas. Na verdade, todo mundo sempre se preocupa muito com a aparência, né, Mariana? Por mais que algumas pessoas digam, ah, eu não ligo muito. Zé, você é vaidoso, você liga da sua aparência, mais ou menos? Fala no microfone, Zé. Pouco, bem pouco. É? É porque eu já sou magrelo mesmo. É, não precisa nem querer ganhar. Não, eu já tive essa neura de querer engordar, ficava com vergonha de andar de bermuda, essas coisas, agora não. Agora eu curto, eu gosto. E a maturidade traz isso também, né? É, claro. E a Bruna, você é feliz com a sua aparência também, Bruna? Perder uns quilinhos é sempre bom, né? A mulherada é terrível, nunca está satisfeita, né? Não tem uma, não tem jeito. Não tem uma que você vai perguntar. Agora, Mariana, eu fiquei alarmada mesmo, 1% da população adolescente tem problema com distúrbio alimentar? Tem trabalhos que mostram até 4%, Lu. De 1% a 4% é muita gente. É muita gente. Primeiro explica para quem está aí em casa o que é um distúrbio alimentar. Então vamos lá. Os distúrbios alimentares são alterações do comportamento alimentar que podem causar prejuízo para o indivíduo. Agora, 1% a 4% tem o diagnóstico marcado. Agora, as pessoas que têm transtornos parciais nem estão contabilizadas. As pessoas que, como a gente falou, querem emagrecer 1 quilinho, 2 quilinhos, 3 ou 10 quilinhos e às vezes ficam fazendo jejuns prolongados ou dietas dessas da moda. Aí sobe sem conta o tanto de pessoas, viu? E mais frequente em mulheres, viu? Um estudo realizado com 813 pessoas entre 19 e 39 anos concluiu que 31% das mulheres com peso ideal se acham mais gordas do que deveriam. Entre os homens, a situação se inverte. 25% daqueles que têm um peso adequado ao seu tamanho se veem mais magros do que deveriam. Exatamente. Então, o distúrbio alimentar é mais frequente em mulheres mesmo? Depende do distúrbio, Lu. Por exemplo, a bulimia, a anorexia, que a gente vai falar, se tiver bastante pergunta, a gente vai falar sobre isso, são distúrbios mais frequentes em mulheres. A anorexia é quase 90% em mulheres, tá? Agora, outros distúrbios, como a vigorexia, por exemplo, que é aquela compulsão por ter o corpo perfeito e sempre aquela sensação de que não alcanço, não alcanço, mesmo quando o corpo já está tão legal, é muito mais frequente em homens. Em homens mesmo. Tem vários distúrbios alimentares. Agora, esse distúrbio, ele se dá por um transtorno psicológico? Ou é crise de identidade mesmo? Na verdade, a formação é bem complexa, né? Tem fatores que envolvem o crescimento mesmo, desde a sua infância, porque, na verdade, quando você é bem pequeno, ainda você não sabe a diferença entre o que é o corpo da sua mãe e o seu corpo. Depois, lá pelos dois anos, é que você vai entender que você é um indivíduo separado do mundo. E aí vão as experiências da infância, somado com alguns distúrbios neurológicos que podem acontecer. Tem estudos que mostram que pode até alteração do lobo parietal, que são lobos que ficam aqui nas laterais, que levam à alteração da visualização do seu próprio corpo. E essa questão de mídia e tantas outras coisas mais, é complexa a formação, né? E tem aqui uma informação de que uma pesquisa revela que cada três pessoas com peso adequado ao seu tamanho tem uma imagem deturpada de si mesmo. Isso se dá o quê? É uma referência que a gente tem, que a mídia passa, que é ideal e a gente quer correr atrás dessa loucura. Na verdade, tudo isso, né, Lu? Porque o tempo vai passando e existe aquele modelo de corpo ideal, de aparência ideal e todo mundo, para ser aceito, se adequa ali. Fora os traumas que acontecem na adolescência, porque, olha, criança e jovem é fogo, né? Ficam incentivando lá, ficam lá nos defeitos. Ah, porque você é careca, porque você é muito gordinho e assim vai. Tudo isso, junto, faz toda essa questão, né? Inclusive, tem aqui o relato de uma das nossas amigas no Twitter. Eu não vou falar seu nome, tá? Mas você sabe quem é, que ela fala que chora muito, não suporta mais o bullying, porque ela tem um excesso de peso, ela já está com 53 anos, não é jovem, mas sofre, né? E o bullying que ela sofre faz com que, de repente, ela queira ter uma aparência e, de repente, possa desenvolver algum distúrbio, né? Sabe o que eu acho muito interessante? A gente diz assim, ah, é porque os efeitos da mídia de massa sobre a história do corpo ideal, do jeito ideal, tem que ser alta, tem que ser magra ou tem que ser forte para os homens, que seja... A gente sabe que isso causa efeito e na vida dos outros é muito fácil, mas, de toda forma, a gente também se influencia, né? Por isso que a gente perguntou, qual é a mulher que não quer perder um, dois quilinhos? O homem que, às vezes, fala, ah, não quero ficar mais fortinho? E isso leva a uma, na verdade, uma grande quantidade de pessoas. Por isso a gente trouxe tema, por isso a gente quer falar sobre o TEL, porque muita gente... Muita gente passa por isso. E diferencia para a gente, doutora, anorexia e bulimia, Qual a diferença desses dois distúrbios? A anorexia, na verdade, está mais relacionada ao comportamento punitivo. É uma pessoa que, mesmo estando muito magra, não se acha, estando no peso ideal, ela não tem realmente, tem uma alteração da visualização do seu próprio corpo e ela tem sempre aquela história de uma certa punição por não estar no peso ideal. Então, habitualmente, ela não come ou come pouco. Às vezes, também pode vir a provocar vômito ou outra coisa do tipo. Mas são pessoas que, normalmente, têm até uma tendência um pouco depressiva. Agora, o bulímico é aquele que tem uma compulsão, que é um descontrole alimentar. Então, pontuais vezes, come, 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 come descontroladamente. E depois, sim, começa a tomar medidas para que o peso não aumente. Ah, uma vez que eu comi demais, eu vou tomar laxante, ou eu vou provocar vômito, ou vou fazer um jejum extremamente prolongado. Mas isso são casos, assim, a menor parte. Mas eu queria deixar bem claro que também existem os transtornos parciais, né? Você não chega a ser anorético, ou não tem o peso de 25 quilos, 14 de MC, mas, de toda forma, tem os transtornos parciais também. Eu queria mostrar algumas matérias que eu selecionei hoje na internet de atrizes, né, que já tiveram problemas com distúrbios alimentares também. E a gente teve uma modelo que já morreu também. Pode jogar aí na tela, Aline, as matérias, olha só, famosas, que já sofreram com distúrbios alimentares. Olha só, próxima tela também. E esses distúrbios podem levar à morte, né? Pode matar. Não só o... Tem até um distúrbio que é o contrário. Tem o distúrbio da pessoa que não percebe que está engordando. Então, a pessoa que está muito magra também pode levar a desnutrição. Tem casos que é necessário até a internação, quando a pessoa decide se tratar. São necessários vários procedimentos, mas também aquele que não percebe que está engordando, tem uma certa dificuldade. Pode levar a síndrome metabólica, pressão alta, diabetes e tantas outras coisas, né? Aumento das doenças cérebro-vasculares, o AVC, o infarto. E também aqueles que... Mesmo atletas, falam, mas isso aí é só quem não come saudável. Tem gente que tem um distúrbio, que é... Mesmo quem quer comer certinho, chama ortorexia, que é a compulsão por alimentos saudáveis. Muitas vezes ele até evita coisas que são necessárias. E também aqueles que têm vigorexia, como eu falei, aquele que quer ficar fortão, fortão, muitas vezes começa a fazer uso de suplemento, suplemento desmedido, aí depois começa anabolizante. Isso tudo também pode levar. Agora essa disfunção, ela pode estar diretamente ligada à autoestima do indivíduo? Claro. Está totalmente ligada, né? Totalmente ligada, claro. Essa insatisfação e sempre mudar e tal. Mas tem uma coisa assim que é importante explicar. Muitas vezes o cérebro, ele tem uma dificuldade de perceber as mudanças que ocorrem no nosso corpo. Então assim, você perdeu uma quantidade significativa de peso, demora, até que o seu corpo demora um pouco mais. As pessoas percebem e falam, nossa, você está muito magra. Mas o seu cérebro mesmo demora um pouquinho mais para perceber. Isso é interessante.